A vicinal Nicola Barbieri, que liga Coroados à Brauna. A gente tem algumas imagens que chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp. Olha só, de acordo com a Prefeitura, uma obra pra passagem subterrânea de animais foi feita no ano passado no trecho, já que uma fazenda fica nos dois lados da vicinal. Por conta das fortes chuvas, houve infiltração e o asfalto da pista começou a ceder. Além disso, há alagamentos. A via está interditada totalmente nos dois sentidos por tempo indeterminado. Os motoristas estão fazendo um desvio pela cidade de Birigui.